Os vereadores Luiz Carlos Pene Silva e Paulo Eustáquio entraram com um requerimento em relação às multas dos radares na Avenida João Pinheiro por ultrapassagem de sinal vermelho. Os legisladores sugeriram ao Executivo que as multas por ultrapassagem registradas no período de 1º de maio a 4 de julho sejam transformadas em advertências. São pessoas que estão sendo penalizadas, são senhores responsáveis, motoristas, por exemplo, por avanço de sinal devido ao tempo. E nós estamos pedindo ao chefe do Executivo que considera isso em nome da população, dessas pessoas infratoras, porque eu conheço um cidadão e vários até então que foram multados cinco vezes somente um veículo. Cinco vezes eles pedem 35 pontos de carteira. Praticamente, já perdeu a sua carteira de habilitação. E preocupação do vereador Liqueu é a minha também, nós vamos fazer esse requerimento ao senhor prefeito para que analise com carinho em nome da cidade e em nome da população. Então eu acho que cabe agora ao prefeito municipal, ele tem certeza absoluta que ele deve estar sensibilizado com a situação que está acontecendo, o tanto de multa que está chegando, advertência. Então eu acho que ele vai acatar, vai ser muito bom para ele, principalmente para a população de postos de caldo que está sendo muito prejudicada. Durante o encontro, a presidente da Câmara, Regina Sioff, fez um pedido de informações sobre o ISSQN. Eu acho que o município, precisando de recurso para atender as inúmeras demandas da população, teria que se debruçar violentamente sobre essas questões, aquilo que é direito do município. E o ISS sobre leasing é um direito do município, valores que foram levantados de até 30 milhões de reais. Então eu acho que é fundamental nós termos o mapeamento dessas questões para cobrar o município, no sentido de que ele execute, que ele tome iniciativas para que faça o saneamento e a justiça tributária. O vereador Marcos Sansão questionou o processo de adesão da prefeitura a uma ata de registro de preços em Franco da Rocha, interior de São Paulo. Ele quer saber por que o executivo não faz esse processo em postos de caldas para fomentar a economia local. Nós temos aqui no município faculdades, nós temos empresas capacitadas e elas não estão participando de nenhum pregão mais, porque todos estão sendo, a maioria dos pregões agora, estão sendo adesão a ata a alguma cidade de fora do município. Essa por último foi de Franco da Rocha, uma cidade do interior de São Paulo, onde eu acho que deveria ser uma licitação feita dentro do município para as empresas daqui do município poderem participar também. Outro pedido de informações questiona a Secretaria Municipal de Saúde sobre a fila de espera para cirurgias ortopédicas. Uma solicitação em prol das pessoas, inclusive no requerimento, nós estamos perguntando quanto que a prefeitura e a Secretaria de Saúde já gastaram com esse tipo de intervenção cirúrgica. E o que precisa ser feito para diminuir essa fila, porque as pessoas estão aí, tem pessoas que estão já há anos esperando por uma cirurgia ortopédica e sofrendo muito. Então, o município gasta muito em saúde e precisamos saber se todo esse volume de dinheiro está sendo bem utilizado mesmo. A mesa diretora fez um requerimento para que entre em discussão na semana que vem, em regime de urgência, o projeto de lei sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município para 2016 e também o projeto que promove o sistema de controle interno da Câmara. Nós estamos contemporizando, nós estamos modernizando, nós estamos mudando a formatação, inclusive em número de pessoas, inclusive em profissionais, que terá advogado, terá também dois contadores e um servidor da casa que conheça os trâmites da casa. Então, eu acredito que será uma equipe mais robusta para dar o atendimento às demandas tão necessárias da Câmara Municipal. Então, eu acredito que será uma equipe mais robusta para a Câmara Municipal.